A novinha já chega no baile, tá ligada, tá tudo empinada Os moleque já tão preparado que na madrugada vai rolar sarrada A novinha se liga na vibe, vou mandar papo reto pra cor Vai se ligar no bacinho na velha cidade de mexer bumbum Bum, 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 desce bum, 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 sobe bum, bum, bum Fica, 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 fica Vou ensinar as meninas agora na velocidade mais acelerada Achia! Bum, 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 desce bum, 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 sobe bum, 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 bum Fica, 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 fica Bum, 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 desce bum, 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 sobe bum, 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 bum Fica, 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 fica A velocidade agora é mais acelerada ainda, prepara, prepara, vai Bum, 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 A novinha já chega no baile, tá ligada, tá tudo empinada Os moleques já tão preparado que na madrugada vai rolar sarrada A novinha se liga na vibe, vou mandar pra corretum pra tu Baixinho ligado baixinho na velocidade de mexer bumbum Bum, 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 desce bum, 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 sobe bum, 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 bum Fica, 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 fica Fica, 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 fica Vou ensinar as meninas agora na velocidade mais acelerada Achia! Bum, 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 Agora mais acelerado ainda, prepara, prepara, vai! Desce, sobe, sobe Kika, 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 kika Desce, sobe Kika, 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 kika Desce, sobe Kika, 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 kika Mexer, bumbum, mexer, bumbum Solo de Sara Kika, 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 kika